Olá rapaziada, estamos hoje aí ó, modelado de 22 metros, é que peri São Paulo 24 de julho de 2022 Ó, eu tô aí, salve, aí Aline Amigo, rapaziada, amei, 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 amei Deixa o caminho, vai, deixa o caminho flaco O balão aí, umas figuras De uns palhaços sinistros Acho que é isso 22 metros Show, e o tamanho da bandeira Rapaziada 40 por 60 Tem gente louca ali Daqui a pouco, eu mostro Biquinho do balão aí Opa, sem sair, irmão Olha, que louco, mano 22 Tipo um palhaço na cidade Um alerquino Alerquino, alerquino A antena aí, ó 40 por 60 Monstro A imagem ali já Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Do lado de 22 metros Equiperi, São Paulo 24 de julho de 2022 40 por 60 de bandeira 40 por 60, acreditem 40 por 60 no 22 metros Um pingente lá, só esperar girar E depois nós desce lá Acho que vai ter mais atividade aqui Começou Olha que louco Deixa eu tirar umas fotos aqui Olha que louco Nossa, show de bola Olha uns palhaças, ali umas palhaças Tipo ladra né Olha, cabuloso Olha que louco Olha que louco Que show mano, olha isso Ele tá aputando a cigarra ali, eu também vou Dá uma passeada no balão aí, rapaziada Olha que louco Olha que louco Olha que louco Show, o Zeca emocionado aí Valeu galera Deixa eu ir lá Rapaziada, mais um passeio aqui Sai louco É incrível Que trampo Olha Cadê o zoom A máscara ali Show Sinistro Vai encostar lá Rapaziada, o pessoal vai colocar A bucha aí A bucha aí Oba, valeu Antena aí Antena não, cara Ixi São quantos rolos aí 4, 8 12, 12, 16 rolos Show de bola Valeu, valeu É nóis Segura aí Rapidão Está dentro do balão Rapidinho aqui eu não filmei, mano Desculpa aí Só para ter um registro aí Balão forrado aí Balão forrado aí Rapaziada Esse é aquele que eu vendi para vocês Esse molde aqui Olha Você que faz uns mons para ser Parei com isso Show, toda sorte aí É que perigo É que perigo Agora só, só, só Só Olha 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 Valeu Levanta ela aqui Eu vou entre por baixo Só para apoiar Pega mais um aqui Pega mais um aqui Um aqui Nós levanta ela E eu entre por baixo Não, você tem que ver que é o mínimo Não Puxa Levanta aqui Dá um gás Dá um gás Dá um gás Não, não precisa tirar não 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 precisa tirar não Aperta o registro Dá um gás Aperta o registro O gatilho rápido Aê Olha 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 E aí Sinistro E ali A direita da tela Vamos lá Vê lá O cap Que da horinha Vai Brasil Papaco Vou Olha 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 Segura Segura a boca Agora Nossa Palhaça Sinistro Foco Olha Caraca, Zé, olha isso Que sinistro Você é louco Olha o chuveirinho, capricho, mano Olha o chuveirinho Olha, as veias do olho Olha, as veias do olho Você é louco O triângulo aí E a bandeira Impressionante Tamanho de 40 por 60 22 metros Vamos concordar que está De bom tamanho Esse palhaço sinistro, mano Rapaziada, mais uma vez aí, ó Uma passeada nesse pengente aqui Cabuloso, olha É, pega uma salida Pega uma salida Pega uma salida Caramba A camiseta ai Assim Está acento Taldele Tocantul Altesseze E aí, os guias, olha, que louco, o balãozinho ali no fundo, 40 por 60, rapaziada, olha isso. Olha, 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 olha o кино, olha o画ãozinho ali, olha o material, olha o material. Isso vai ser bonito, olha o system, olha o THERE. E aí, olha como é que querido?". Valeu, tirando umas fotos aqui para os colegas, acho que ninguém está balançando inflamado E está aí, 22 metros Vamos ver se dá uma volta aqui Mais uma chamada aqui Mano, 40 por 60, velho Show, toda sorte Equipei, Flavio Zeca, Flavinha, Raio, todo mundo aí Parabéns, mano, que trampo show Parabéns Então, vamos ver se dá uma volta aqui Obrigado. Descarrega. Descarrega. Olha a brincadeira de gente grande. Parabéns rapaziada. Que espetáculo de balão. Satisfação poder estar prestigiando aí. E guardando uma recordação aqui. Eu estou curtindo aqui, fazendo registro. Uma maravilha. Que trabalho incrível. Parabéns. Show, show, show. As máscaras aí. E aí. O projeto. O projeto. O projeto. O projeto. Jornada. É. Tchau, tchau. Não, acho que não, hein? Aquela preta lá era muito ruim, mano. Aí, só você ver a cor que tá pingando. É só você ver o picho que tá descendo. Olha que da hora, velho. Mais uma vez aqui essa figura de poucas amizades. Olha que capricho, mano. Desculpa o vídeo longo aí, mas... Cadê o foco? Foco, pegou. Olha! Mano, cabuloso. Eu tô... Que alegria. É uma alegria que não tem fim. Rapaziada, mais uma vez aí, ó. Dá uma passeada nesse pengente aqui. Cadê o barulho? Cabuloso, olha. Cadê o barulho? 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 A camiseta aí E aí E aí E aí E aí E aí, rapaziada, começou a sair aí, 22 metros, tem que perir, vamos correr lá por causa do pingente, a antena aí, 40 por 60, vamos ver se nós pegamos, o monstro saindo, e aí ele, o pingente, o palhaço sinistro, olha, vem doido, pode vir, irmão, tô filmando aí, só cuidado com a palavra do seu papo, se puder, por favor, tá aqui, pode soltar, show, olha isso, 40 por 60, olha lá, um peão, opa, desculpa, um peão de 13 metros em pé ao fundo lá, e aí, ó, esticando o cabresto, tem que subir lá, solta aí, ó, libera aí, ó, libera o lateral aí, ó, lá no fundo lá, lá no fundo lá, aí, ó, Bandeira, 40 por 60, 22 metros, aqui peri, 24 de julho de 2022, show, show, olha isso, olha isso, olha, cê é louco, perfeito, hein, mano, olha, eita, é toalha que não acaba mais, é papel que não acaba mais, show, show, vai uma só, olha isso, que saída perfeita, rapaziada, olha, ó, ó, olha o berro ali, cê é louco, olha o tamanho da bandeira, show, show, não vai caber na tela, caramba, olha, 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 saiu, 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 show, olha o tamanho, a dimensão, 40 por 60, show, olha isso, que perfeição, chama, chama, olha, cê é louco, sucesso, olha o sol batendo na bandeira, olha ela saindo, caracas, rapaziada, que espetáculo ao vivo aqui, deixa eu filmando aí, olha o sol, mano, saindo na bandeira, que louco, vamos dar mais uma passeada aqui, olha o projeto aí, parabéns, tipo um palhaço, ladrão, olha, que perfeição, rapaziada, parabéns, show, hein, Ed, 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 linda, começa uma chamada no balão, aí, eu vou voltar aqui, por causa da bandeira, sucesso, aí, vai abrir, aí, o balão tá tranquilo, tá tranquilo, a bandeira também, olha que louco, mano, o enquadramento, show, sucesso, é isso aí, rapaziada, compartilha o vídeo aí, deixa um like aí, se inscreva, os caras merecem, um like, olha o papel, em 40 por 60, cara, 60, deve ter o que, no mínimo 90, mais cabrista ali, jogamos 100 metros redondos, no espaço aí, no mínimo, entre balão e bandeira, 22, mais 100, mais ou menos, para mais, mais 60, 182 metros, no mínimo, aí, ó, de conjunto, entre balão e bandeira, e que peri, parabéns, chamar os detalhes, aqui, deixa o que que havia, mano, olha que imagem, olha o olho da mina, mano, tipo um alerquinas, sucesso, parabéns, ae, 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 Sucesso. Parabéns, rapaziada. Fui. Que show, hein? Abraço, continue com Deus. É teu. Rapaziada, balão voando aí, 22. Aí, rapaziada, balão desfilando na cabeça aí. Parabéns. Parabéns. Parabéns.